O que é que estás a achar da Candela Eletrónica? Estou a achar o máximo, grande assuntos, estou a curtir imenso, está a ser mesmo brutal. Pena haver só uma vez de dois em dois anos, isto assim todos os aninhos era fantástico. O Rock in Rio o que é que é? Fora de comum, indescritível mesmo, só mesmo ouvindo e vivendo. Fora de conceitos, todos um conceito diferente, mas todos fabulásticos. É festa, loucura. Para mim é número um.